Pena. Falando sobre assim, agora que você falou, tem aspectos positivos da arbitragem e aspectos negativos da estratégia. Se você puder começar pelos aspectos positivos, quais são as vantagens de você fazer arbitragem e depois a gente fala também dos negativos. Por que é legal? Por que seria vantajoso aplicar a estratégia da arbitragem hoje? Boa. Acho que o principal ponto positivo, acho que vem do próprio nome, share bets, apostas certas, apostas seguras. Basicamente você está invencível do head. Então assim, em questão de controle emocional, meu, quem aplica estratégias de trading ou estratégias de panter sabe que é muito difícil ele passar por uma bad run ou até mesmo, sei lá, você aposta no mercado de gols. Aí você vê o seu atacante perder um gol cara a cara, ou às vezes chega no finalzinho lá, o cara perde um pênalti, o goleiro está pegando tudo e aí você toma um head. Por que será que está acontecendo isso comigo? Arbitragem não tem isso. Arbitragem você coloca as duas apostas, você já sabe o lucro que você vai ter, já sabe a porcentagem de lucro que você vai ter e vai ser aquilo, independentemente se der over, se der under, independentemente se der time A, se der time B, você já vai ter ali, a hora que você colocar a aposta, você já vai ter definido ali a porcentagem de lucro e o quanto de lucro você vai ter basicamente. Acho que essa é a principal vantagem da estratégia da arbitragem. Você basicamente desvincular a questão do seu emocional, porque nas apostas tem muito essa questão do emocional e na arbitragem basicamente não tem esse lado emocional. É mais o lado mesmo prático aí de você saber como encontrar boas oportunidades e colocar as apostas realmente, né? E qual seria a principal, a principal desvantagem de fazer a arbitragem hoje, a principal dificuldade no caso? A principal desvantagem na minha opinião, baseado aí tudo que eu coloquei em prática, na parte teórica, parte prática também para montar esse curso, também na parte aí de, realmente na mão na massa, né? Acho que é a questão das limitações, por quê? O que acontece, né? Para você fazer arbitragem, você tem que ter pelo menos duas casas, porque você vai colocar uma aposta numa casa e a outra aposta em outra casa para fazer o fechamento de todos os mercados. Tem arbitragem que envolve até três casas, mas geralmente são duas, tá? E aí o que acontece? Essas casas geralmente são casas recreativas e as casas recreativas, elas limitam. A gente até tem a Pínaco, inclusive a Pínaco é um principal pilar para você colocar em prática a arbitragem, que é uma casa de apostas que não limita. Então, tirando a Pínaco, as outras casas todas vão limitar a sua conta. Então, assim, a principal dificuldade é você conseguir ter uma longevidade aí de médio e longo prazo. Por quê? Porque você vai provavelmente, se você nunca teve sua conta limitada aí nas casas, você vai começar a fazer arbitragem, você vai tirar um lucro no início, aí você vai ser limitado. É o que o pessoal geralmente faz, né? Geralmente o pessoal recorre a parcerias, né? Eles chamam de parcerias. O que seria uma parceria? Quando você é limitado aí nas principais casas de apostas para fazer a estratégia, você vai ter que buscar novas contas. E aí, para você buscar novas contas, você vai ter que buscar novas pessoas, geralmente familiares ou amigos próximos, né? E aí, basicamente, você vai fazer uma parceria com essas pessoas. Você vai chegar nelas, você vai explicar, pô, eu estou com uma estratégia aqui de apostas que funciona assim, assim, assado. Eu estou fazendo essa estratégia, só que tem esse problema da limitação. E aí, eu tenho que recorrer a contas aí de familiares e amigos, né? E aí, a gente pode fazer uma parceria. Eu pego as suas contas, eu aplico essa estratégia e, basicamente, eu dou uma porcentagem do lucro para você. Você, basicamente, não vai ter que fazer nada, só vai ter que fazer aí os procedimentos de depósitos e saques das casas, né? Que esses depósitos e saques tem que ser para a conta do titular da conta da caixa de apostas, né? Então, basicamente, você monta uma parceria para poder continuar aplicando aí a estratégia de arbitragem. Então, acho que isso é a principal desvantagem, porque é um pouquinho chato, na minha opinião, né? Depende, se você tiver um pouco de facilidade aí em contato com as pessoas, de conversar, né? Eu acho que talvez não seja um problema. Mas, para mim, é um pouquinho chato ter que ficar abordando as pessoas, né? Familiares, amigos, prós para explicar uma oportunidade. Às vezes, também a gente vê, né? Principalmente quando envolve dinheiro, tem muito pilantra hoje em dia. Então, às vezes, a pessoa até fica um pouco pé atrás, já vê um pouco de ponto negativo, né? Pô, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí a pessoa fica meio desconfiada. Acho que é golpe, né? É, aí pode ficar um clima ruim, assim, entre seu familiar ou seu amigo, né? Pô, aí o cara pode até pensar, nossa, aquele cara está envolvido em golpe, está envolvido em problemas, sabe? Pode até pensar uma coisa nesse sentido. Então, acho que isso é um ponto negativo aí da estratégia. Mas, se você conseguir estruturar bem as parcerias, né? E conseguir realmente explicar para as pessoas, eu acho que é um negócio que é bem lucrativo, sabe? A estratégia de arbitragem, como mencionei, não depende de você... Basicamente, você saber aplicar e não depende de você ser um bom apostador ou não. Porque você não precisa analisar os jogos, né? Você coloca as apostas e tem lucro, basicamente, né? Então, acho que essa é a principal desvantagem, ter que ficar correndo atrás de parcerias por causa da limitação das contas aí, das casas de apostas, né?